Oh oh Nossa, nossa Não, não Olha o urso ali Nossa Ó, tem uma porta roxa aqui Você tá com a chave azul, né? Ah, eu tô com a chave azul, mas não vi nada azul aqui, galera Também não Aqui não tem nada Ah, mãe, eu vou... Olha, o que eu achei? Nossa, armadilha de urso De urso, nossa, eu peguei Ó, mel, encontrei mais um mel Ó, tem bastante armadilhas por aí, hein, pessoal Aham, olha, eu achei aqui outra também Ué, não consigo pegar Ah, tá, eu já peguei, já Só pode ter uma Nossa, tem em tantos lugares essa armadilha, gente Nossa, eu vi um urso Ele viu? Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim, galera, eu preciso pegar o mel Galera, ele tá por aqui, Nicole Uh, o que eu fiz? Eu morri Não, como assim você morreu? Não, eu tava tentando Um botão Gente, eu tô viva de novo? Galera, o urso tá vindo atrás de mim, né? Deixa eu reviver Ah, aqui não tem nada Ai, um pote de mel Eu tava testando isso aqui, ó, gente Ai, gente, corre, corre Eu não encontrei nenhuma chave, né? Amei Fechei, fechei Ah, encontrei O urso não consegue entrar Aqui é laranja Olha, gente, tem um urso amarelo aqui, olha Olha, achei outra Tem que encontrar seis ursos também As crianças estão dizendo que os ursos estão agindo estranho Eu pensei que isso só era uma brincadeira Eita Eita, galera Olha, o que é isso? Ai, achei um... um triângulo Ai O urso tá aqui atrás, né, gente? Cadê o urso, galera? O urso tá aqui, né? Nossa, pessoal Olha, encontrei cinco Ah, não tá aqui não Ué, por que que tava estranho? Pra mim também tava estranho, galerinha Ué Olha só, mãe, aqui tá falando que o mel fez eles ficarem assim, hein? Sério? É, tá falando que foi o mel Gente, como assim, pessoal? É, é uma das coisas, né? Aham Ui, urso, urso Armadilha, coloquei a armadilha Ah, coloquei a armadilha Ah, que ela é a saída, gente Eu preciso de mel pra saída Sim Eu só tenho quatro, e você? Eu tenho sete, Nis Meu Deus Sim Como é que você encontra tanto assim? Também não sei, galerinha Eu acho que eu tô andando os círculos Andando Achei outro Ai, urso, que me pegou, Nis Nossa, galerinha, corre, corre, corre Pra onde eu vou, pra onde eu vou Eu acho que aqui eu não fui, galera Que isso? Uau Nossa, eu encontrei um lugar secreto Eu achei um urso Um urso dourado Sério? Nossa, gente Olha o carinha aqui, bem de boa Carinha, a gente tem que correr Nossa, ele tá com a... Com a... Como é que fala? O short do Ben 10 Achei o quê? Finalmente A porta, a porta laranja A rosa Ah, Nis Mas como que eu não encontro nenhuma chave, galera? Não tô entendendo Hum Gente, tá muito difícil, pessoal Todas as crianças amavam os seus ursinhos Era uma coisa super adorável Mas agora não é mais Olha, gente Nossa Nossa, nossa, nossa Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou... Eu vou morrer Gente, será que se morrer perde tudo? Não, 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 não Eu não posso morrer, galerinha Gente, eu tinha visto a... Eu tinha visto a... Uau Gente Eu tinha visto a... Como é que é? Qual que é o nome? Ah A... A porta rosa Mas agora eu não tô achando mais Gente, eu aposto que agora eu não vou achar Quer ver? Ah Ai, que susto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre, corre, corre Galera, você me assustou, Nicole Gente do céu Eu fui andar e do nada eu encontrei o urso Pegar a armadilha Ai, não consegui pegar, galera É porque você... Gente O urso é uma pessoa, né? É um jogador, né? Aqui, vermelha Ah, não Eu dei Eu cheguei vermelha Não, não, não Sai daqui, urso Pelo amor de Deus Nossa Eu passei em cima do urso Ele não me pegou, galera Ai, gente Eu acabei de abrir a porta Nii, foi pura sorte, pessoal Ah, quero ver o belhotinho Eu acabei de abrir a porta Ai, sai daqui Urso feio Olha, mas, meu Uh, 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 uh Ó, vou vir aqui Pronto Ui, nossa Aqui ele não vai me encontrar Gente, esse orfanato é gigante, galera Não é possível Nossa, tem uma escada aqui Nossa, olha onde eu tô Ah Sala azul Ué, eu já abri a sala azul, né? Ah, não, 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 não Não, não, não Morreu? Não Ah, meu Deus Eita Não, o urso me pegou, pessoal Olha, mais um Ai, achei mais um ursinho Você morreu? Morri, galera Não acredito, Nii Ixi Eu fui para a próxima fase do teste Eu ainda não vi isso Mas eles disseram alguma coisa sobre um circo Olha, gente O que que tem num circo? Será que a gente vai ir pra um circo? Será que o próximo capítulo é num circo, galera? Achei Ah, eu devia ter ido junto com você, Nii Achei Ah, galera Aqui Gente, isso aqui não tinha antes, né? O quê? Isso aqui que eu vi pra cá não tinha, isso aqui Oi Encontrei Ah, encontrou? Finalmente Oi, mãe Oi Você tá vendo isso aqui que eu tô vendo? Esse troço aqui? Ah, tô vendo, Nii Nossa, eu nem tinha reparado nisso Olha, vou pegar a chave laranja A gente pode pegar mais um Olha, encontrei isso aqui Nossa Mel Precisa de parafuso, galerinha Ok, entrei Ah, não Aqui o urso tá atrás de mim, galera Nossa, gente Aqui é um obe Olha, achei mais um ursinho Ai, ufa, pessoal Gente, será que tem ursinhos que eu não vi? Certeza Ai, ainda bem que ele não entra aqui, galera O que é isso? Tem alguma coisa aqui em cima, pessoal Gente, olha isso Será que isso aqui é mel? Nossa Eu acho que isso aqui é mel Porque a lava Ah Ela é vermelha, não é? Aham A do Minecraft, ela é vermelha Não, ela é laranja Gente, agora eu não sei se isso aqui é mel Ou se é lava Mas não sei Olha Nossa Mãe, eu tô aqui num lobby Ai, não Não Não, não, não Ih, foi Mas o recurso tá vindo atrás de mim, gente Não acredito A única maneira de voltar é pra trás? Como assim? Oxi Olha, outro papel Olha É Por que eu coloquei a minha criança nesses testes? Eu pensei que seria um bom jeito Para ganhar um pouco de dinheiro extra Oxi Eu vi aqui, mãe, que várias pessoas falam uma coisa, né? Aham Acho que são papéis de, tipo, de várias pessoas falando umas coisas aí Ah, deve ser Desconhecidas Onde é que eu uso a chave de fenda? Você achou algum lugar pra usar a chave de fenda, mãe? Eu acho que era numa porta, Ani Será? Eu acho que era, galera Eu não vi nenhum lugar de chave de fenda, viu? Nossa, gente Eu não encontro Eu já achei até o começo onde a gente tava, mãe E não encontro onde é que é pra colocar essa chave de fenda Galera, eu também não estou encontrando, pessoal Eu achei a roxa, gente Eu nem tinha visto que tinha roxo Nossa, o urso tá vindo Nina, é possível que eu não encontro, galera Pois é Achei Ah, achei, finalmente Ah, você achou bem na hora que eu achei também Ah, a gente entra em outro lugar? É, é um hobby Ai, que massa Oh, cheguei Se eu morrer, eu vou voltar pro início? Pega esse meu aqui Se eu morrer, eu volto pro início, Ani? Hum, sim Ah, não, não, não Não, não, pro início desse hobby Ah, tá Que susto, pessoal Chave verde Pensei que ia voltar tudo de novo, galera Eu estive aqui por três dias e eu estou ficando com muita fome Ele também está ficando com muita fome Aqui, nossa, gente, agora foi rápido, hein Tá, essa ferramenta aqui eu lembro onde que usava, galera Ah, isso aqui, eu sei onde que é Não, pera Ai, que susto, galera Pensei que eu perdi a ferramenta, galerinha Ah, você conseguiu passar? Consegui, galerinha Quer ver que agora eu não vou encontrar aquele lugar que eu estava toda hora encontrando Eu não parava de encontrar Ai Meu Deus Sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu não posso morrer Mãe, você morreu, você perdeu tudo? Não Aqui nesse hobby não, galera Eu continuo com a ferramenta Morreu tipo no urso, lembra? Não, porque eu revivi, Ani Se não reviver, você perde tudo Nossa, tudo Sem saída, sem saída Sem saída Eu travei Eu travei O que aconteceu? Não, não valeu, eu travei Não valeu Revive, Ani Não valeu Eu vou Gente, se eu reviver, eu não tiver com as minhas coisas Não, você revive com as coisas, não? É? Não, não com as ferramentas que você estava Tô viva? Não, eu tô travada Uh, sai daqui, sai daqui, urso Sai daqui, urso Consegui encontrar esse lugar, galera Pensei que eu nunca ia encontrar, pessoal Que lugar? Aquele, tipo Ah, agora você vai encontrar a chave verde, eu acho Será que é o verde? Isso, dá pra passar aqui, não Não sei se é Aí você na verde, acho que você vai encontrar o... Não, gente, não é possível uma coisa dessas, não Ah, é a chave verde mesmo, Ani Aí depois você vai encontrar o lugar que eu tô tentando encontrar faz 300 anos Que eu não acho Ah, então a gente vai fugir juntas, galera Isso Boa, boa, pessoal Oh, Ani, tem como girar alguma coisa aqui Nossa, Ani, tem como a gente girar a roleta, será? Ah, que roleta? Ah, tem como girar a roleta? Nossa Girei, pessoal O que eu vou ganhar? Ah, eu ganhei... O que é isso? Velocidade? Velocidade? Ah, eu também ganhei, acho que... Será que é velocidade? Eu acho que é velocidade, galera Será que é? Ó, girei de novo, tá grátis Ah, pra mim não tá grátis Nossa, agora só vai poder girar até dar 24 horas Gente, eu vou conseguir reviver Gente, só falta mais um ursinho Daqueles ursinhos Ah, achei, Ani A madeira, coloquei Achou? Ah, gente, eu não acho Peraí, deixa eu ver onde que tá, Ani Galera, nossa, eu não sei onde Anicor tá, pessoal É perto de que sala? Nossa, Ani, eu não sei Eu não tô vendo sala aqui, Ani Peraí, deixa eu ver aqui É isolada de toda... Não, mentira O que? Nossa, nossa O que foi? Meu Deus do céu, quase morri Tá, Ani, eu vou pegar a chave roxa aqui E aí eu vou te mostrar, galera Peguei a chave roxa A mãe me passou agora, gente Ai, finalmente peguei a chave roxa, galera Agora eu vou procurar a Nicole, pessoal Tá perto de um tapete amarelo, Ani Na sala amarela Amarela? Não é possível Gente, eu passei na amarela, Ani Não passei? Cadê, mãe? Agora eu tô na sala amarela O que eu faço? Peraí, cadê você, Ani? Tô indo aí Nossa, o urso Gente, o urso tá aqui Sala rosa Aqui, Ani, aqui, Ani Volta aqui, volta aqui Aqui Pra cá, pra cá Você lembrou o caminho Ah, mãe vai Ah não, urso, urso, volta Ai Pra cá serve também, Ani É pra cá Pra cá Tá vindo? Tô E aqui? Nossa, finalmente, gente Eu nunca ia achar Conseguimos Aê Nossa, nossa Não, não Morreu Não é possível, Ani Gente, eu escapei dele Não, ao invés da Nicole morrer Que ela tinha vida Ela deixou eu morrer, né, gente É Ai, Ani, o urso tá aqui, pessoal Não, eu não posso morrer de novo, Ani Ai, gente, eu não acredito que ele tá aqui Ani, tá vindo, Ani Tá vindo? Ai, gente, tá vindo, pessoal Vixi Gente, eu não vejo a porta roxa Ai, nossa, ele tá aqui atrás Ai, ele tá atrás de você Tá atrás de mim Não, não, não Ai, caminhada, sem saída Sem saída Não Eu pensei que você ia me deixar, Ani Galera Pessoal, cadê a porta roxa, galerinha? Ai, gente, aqui, eu só vou dar a volta, né Sabia Gente, nossa, dessa vez Estou nesse mesmo lugar Meu Deus Ai, não, galera Eu acho que tá perto da rosa, mãe Será, galera? Será que é perto da rosa? Amarelo? É perto da rosa, mãe, eu lembro Será? Ai, o urso tá aqui É perto da rosa, aí você vai pra cá Deixa eu tentar achar Achei, achei, achei Achou? Achei, ufa Ninha, tá perto da zona segura Tá perto da zona segura Aqui, Ninha Volta, volta Vem reta aqui, ó Onde é que você tá? Aqui, Nicole Não continua, volta, volta O urso tá aí, Ninha O urso tá indo aí, galera Meu Deus, mãe, é pra ir pra onde? Aqui, fica parada Cadê você? Tô tentando fugir do urso Que ela é você Mas você continua andando? Cadê você? Ah, tá Aqui, vem aqui, é só ir reto, Ninha Vem, corre, corre Não, se esse urso me pegar, Nicole Você vai ver, galera Eu acho que era pra cá, Ninha Ele tá perseguindo a gente, mãe Será? Olha Nossa, galera Conseguimos Chave amarela Ó, mais um papelzinho Nossa, mãe Eu acho que fizeram o urso Olha aqui, tá Aqui tá falando assim, ó Nós tivemos que ser forçados A abandonar o projeto Mas tudo que sobrou Por trás disso Foi ele Nossa Não acredito nisso, pessoal Eu acho que fizeram ele Sim, eu também acho que é isso, Ninha Aqui, tô achando isso, gente Tá, então a gente tem que encontrar a saída, né, pessoal? Aham Porta amarela Esse aqui não é... Ai Ai Eu vou voltar, galera Agora amarela Tá, será que a gente consegue? A amarela era pra cá, né? Será que é pra cá? Era por aqui, a amarela não era? Ó, tô vendo o sofá amarelo Será que é pra cá? Sofá amarelo Será que é pra cá, galera? Achei Ah, não Encontrou, Ninha? Encontrei Cadê você? Ai, Ninha Eu acho que eu tô muito longe, pessoal Pronto Ok Nossa, achei todos os ursinhos Sério? Aham E agora? Ai, Ninha Eu tô presa com o urso aqui, galera Achei todos Nossa O quê? Eu já achei todos os meios Agora falta... Falta nada? Consegui? Me tira Consegui? Cadê a saída? Não, Ninha Você tem que me ajudar Você vai me deixar presa Se eu te contar Eu te ajudo, mãe Eu não sei Gente, a saída Eu vi a saída 300 vezes Nossa, galera Nossa, galera Eu vou morrer, Ninha Zona segura Ai, gente Eu tô devagar agora Gente, a Nicole viu a porta amarela Por aqui, né, galera? É, perto da zona segura Eu acho Aham Perto da sala rosa também Ai, o urso tá atrás de mim de novo, pessoal Eu não acredito E eu preciso achar Ai, é pra cá É pra cá Ai, achei a porta amarela Achei Achei a porta A saída A saída Achou? Gente, é pra cá? Será que... Acabou? Acabou Ai, eu também posso fugir, Nhi Acabou Galera, eu também posso, Nhi Ai, será que eu vou conseguir fugir com a Nicole, galerinha? Deixa eu ver aqui Digite o código para desbloquear o elevador e escape Ah, aqui precisa... Ah, mãe, precisa do cortador de parafusos aqui Abri Agora precisa do código Nossa, Nhi Eu tô chegando aí Ah, aqui Esse aqui Esse 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 Abri Ah, não A Nicole fugiu sem mim, galerinha Fui Ai, eu nem te ajudei, né, mãe? Eu esqueci Não, Nhi Não, mas você vai encontrar... Olha o urso ali Nossa E aí? Fugi Ah, galera Aqui, eu tô aqui, Nicole Eu tô indo embora Achou? Tá bom Gente, eu vou conseguir fugir, pessoal Olha, em breve, capítulo 2 É o circo Sério? Eu consegui A N, boa Agora eu preciso encontrar o código É esse aí, mãe Tá do lado X, triângulo Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Pronto Consegui Que massa Eu pensei que o código ia ter que achar em algum daqueles papéis, gente Mas não era, ainda bem Nossa, galerinha Conseguimos fugir, pessoal Galerinha, comentem aí se vocês gostaram desse jogo, hein, pessoal? Isso aí E tchau Tchau, galerinha Um beijão pra vocês E tchau, galera